Música 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 Feliz aniversário minha vida, Ana Cara, meu caralho, seu buchão, meu caralho, meu caralho Meus sinceros parabéns, hein? Música Vamos logo, Dile Hoje é um dia muito especial Música O campeonato de Deus a me clintestas esta tarde Música 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 Por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu não sei o que é o aniversário dela? Que bicho mordeu para o Kutu? Ainda se esqueceu do aniversário da luna, hein? Por isso ela deixou de falar com ele. É só isso que precisa, hein? Preciso lembrar de esquecer o seu próximo aniversário. E você se esqueceu, seu imbecil? Não. Apenas perdia a contagem da idade. Eu costumava contar seus anos nos dedos dos pés. Aí, minha centopeia morreu. Não consegue me ofender, seu incerto. Ser casada com você faz a mulher ficar de pele grossa. Você tinha pele grossa antes de casar comigo. De fato, quase não casei com você. Porque pensei que você fosse uma tartaruga. Pela sua cara, Kutu, eu diria que um tirano-sauro andou usando sua cabeça e corpo para um pequeno treino de boxe. Ah, eu esqueci o aniversário de luna. Ela não quer parar comigo. O que é que eu devo fazer? Eu vou dar uma pedreira, um quarto e uma tábua. O cara lhe leva um cartão dizendo que você sente muito. Um cartão? Você quer dizer fazer uma poesia? Isso é ridículo. Eu vou dar um presente para o urra e ela vai ficar legal comigo. Talvez uma bela pedra para usar o pescoço. Ah, esta aqui está ótima. Pegue, trouxe um presente para você. É muito pequena. Está bem triste de conseguir um presente bem grande para a urra. Será que ela vai gostar de um... Ah, é isso. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Volte aqui, Lute, como homem, convarde. Nós, nós dois queremos que saiba que estamos contentes que este aniversário só aconteça uma vez, governo. Eu não quero que o meu aniversário seja usado como desculpa para você apasionar o epóquio de estar livre, Burkutu. Por favor, espíritos mal, sua mãe está para vir visitar a gente, não é, Umpa? Ah, eu desisto. Se eu não fizer as pazes comigo quando tentei dar um presente a ela, nada mais dará certo. O que às vezes não pode ser conquistado ou comprado, pode ser conseguido pelo preço de um pensamento bem malvado. Se você está se referindo a tal poesia delosa, eu não quero nem ouvir. Talvez você tenha razão em não me ouvir. Que tal nós irmos agora aos jogos assistir? Esse foi o arremesso do atleta da terra de Moog. Vai arremessar agora o atleta da nossa querida Moog. A terra de Moog venceu. A menos que Moog passa mais um arremesso. Moog, parece que Moog se saiu melhor. Nós, homens de Moog, fracassamos desta vez. Ainda não. Ainda é mais pesado do que parecia. Nós vamos fazer o que vem futuro ao seu velho atleta de Moog. A árvore da velha é o preto do mundo. Ninguém quer dizer que o chão de Moog. A árvore da velha é o preto do mundo. Ninguém quer dizer que o chão de Moog. Está me impedindo. A árvore da velha é o preto do mundo. é a maior, mas eu vou admitir que não teria conseguido o seu apoio da torcida. Você está dizendo então que você disputou melhor quando o pessoal começou a gritar aqueles versos melosos? Do que está falando, Pose? Será que não percebe a diferença? Não perceberam que aquele brilho diferente nos olhos do procutor significa que ele começou a ver com clareza. Pose! Os aplausos e versos da torcida durante os jogos são poesia e a torcida não é merosa, entende? Eu preciso ir até a pedreira. Com licença. Lula! Ei, Lula! Eu quero que escute uma coisa que eu escrevi para você. Eu espero que você não fique mais zangada, pois se assim continuar, eu vou sair daqui correndo e no vulcão vou me atirar. Escrevi este poema para lhe pedir desculpas. Com toda sinceridade, não importa se mostrar ao pessoal. Seu amigo, Malkutu. Pobre Malkutu, foi a coisa mais bonita que o que eu já fiz para o meu avançado. Você me dá problema para eu pegar na minha sala? Claro! O único problema é que eu escrevi. Por que o grande? Pobre Malkutu. Pobre Malkutu. Pobre Malkutu. Pobre Malkutu. A pessoa mais bonita que o seja solids! Música. 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 MúsicaO. Pobre Música. Obrigado.